VIVA O ANO DA PAZ Agora a nova era se inicia No nosso dia a dia A paz e a prosperidade virão E o novo ano vai crescer Traz a esperança E na mesma voz Dançando vamos cantar De todo o coração Devoção O mundo interna e o rio A nova luz surgir No Brasil Viva o ano do dia O mundo interna e o rio A nova luz surgiu A nova luz surgiu A nova luz mixer Estima O mundo interna e o rio